Olá pessoal, a seguir vocês acompanharão as notícias desta terça-feira. Amazon dobra teto salarial para funcionários de TI. O valor pode chegar a 350 mil dólares por ano, um salário de aproximadamente 150 mil reais por mês. A mudança visa alinhar a Amazon com outras empresas de tecnologia como Google, Facebook, Apple e Microsoft, retendo funcionários e recrutando novos talentos. As informações são do site Axios. Starlink revela preços do serviço de internet orbital no Brasil. A mensalidade custará 530 reais por mês e o hardware, antena e modem roteador, sairá por 2.670 reais. A empresa ainda cobrará 365 reais pelo frete até a residência de clientes. Os valores, no entanto, não incluem impostos de importação, o que deve encarecer em mais 60% o custo dos equipamentos e frete. Usuários do serviço podem esperar velocidades de download entre 100 e 200 megabits por segundo. Com informações do site Tecnoblog, Starlink. Brasileiro de 5 anos é o mais jovem a descobrir esteroides no mundo. Miro Latansiltzai já identificou 15 desses corpos celestes, todos confirmados pela NASA. Miro manuseia sozinho o programa de computador que é utilizado para analisar as imagens disponibilizadas pela agência espacial. Ele acredita que sua atividade pode salvar a humanidade de potenciais choques de esteroides contra a Terra. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Banco Central irá lançar site exclusivo para consulta de valores esquecidos em bancos. O objetivo é evitar que uma grande quantidade de acessos derrubem o site do BC novamente. O novo site dará informações sobre os valores a receber e a data para o agendamento da transferência. O BC também alerta sobre o risco de golpes. O serviço estará disponível apenas no site e não serão realizadas ligações telefônicas ou envio de links por qualquer meio. As informações são da Agência Brasil. Estados Unidos facilita a entrada de brasileiros no país. Para aderir ao programa Global Entry, é preciso pagar uma taxa de 100 dólares à Autoridade de Proteção de Fronteiras e Alfândega do Departamento de Segurança Doméstica dos Estados Unidos. A taxa é válida por cinco anos. O Global Entry não substitui o visto, mas acelera a entrada e saída de estrangeiros através de quiosques de atendimento automático, eliminando a necessidade da entrevista com agentes de imigração. A facilidade faz parte de um acordo com o governo brasileiro e as inscrições no programa são analisadas pela Receita Federal e pela Polícia Federal do Brasil. A Argentina aumenta preço de energia para mineração de moedas digitais em 300%. O país culpa a atividade pelos casos de apagão, principalmente os ocorridos em Buenos Aires no final do ano passado. A estatal de energia CAMES avaliou o setor como prejudicial, com o perfil de consumo caracterizado pela intensidade e constância, causando desafios para a infraestrutura de energia. As informações são do site Live Queens. Microsoft quer eliminar macros do Office como vetores de malware. A partir de abril, ficará mais difícil habilitar macros VBA baixadas da internet, impedindo ataques por meio de documentos maliciosos. A mudança afeta apenas dispositivos que rodam o sistema operacional Windows. As informações são do site Bleeping Computer. Hoje é Dia Internacional da Internet Segura. A data é comemorada todos os anos em 8 de fevereiro. Neste ano, o tema é Juntos por uma Internet Melhor, e tem como objetivo tornar a internet um lugar mais seguro e menos prejudicial, especialmente para crianças e jovens. As informações são do site Fispost. Estas notícias foram extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Para acompanhar estas notícias em formato de texto, inscreva-se no link na descrição. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho.